Douglas Branquinho tem as informações, Branquinho, estou aterrorizada, porque uma luz acesa dentro de um ônibus, que é direito seu, você está na sua poltrona, você também pagou pela viagem. Justamente, Silvio, cada vez a banalização da vida, da morte, também como foi nesse caso. E o pessoal da Polícia Rodoviária Federal foi acionado, porque o crime aconteceu justamente na BR-153, Rodovia Federal ali na altura de Aparecida de Goiânia. Esse ônibus tinha saído de Anápolis, o destino era o estado de São Paulo, quando foi ali, poucos quilômetros de viagem, daí coisa de mais ou menos 60, 70 quilômetros, aconteceu essa briga e esse homem acabou. Um homem acabou matando outro, ao que tudo indica, por conta de uma luz acesa dentro do ônibus. A gente vê história estranha todo dia, né? Crimes aí com vários tipos de motivações. Mas olha só que ponto está chegando o ser humano para matar por conta de uma luzinha acesa dentro de um ônibus. Está aqui comigo o inspetor Eduardo Zampieri e ele vai explicar melhor como se deu tudo isso. Boa noite, inspetor. Boa noite, Branquinho. Boa noite, Silvier. Boa noite a todos no estúdio, a todos que nos acompanham. Pois é, foi isso mesmo. Um homicídio por motivo fútil. Uma lâmpada, uma luz de leitura teria ocasionado esse homicídio. Durante a discussão, um dos homens que discutiram, inclusive um idoso, teria sacado uma faca e desferido o golpe contra a vítima, que faleceu no local, foi atendida pela concessionária da rodovia, mas já tinha perdido sua vida por conta de uma luz. Esse homem, 63 anos, se não me engano, ele foi encaminhado para onde? E o que ele relatou, se é que ele relatou alguma coisa de início ali para as equipes policiais? Ele foi encaminhado para a polícia civil, o delegado, a autoridade policial lavrou o auto de prisão em flagrante e no local ele relatou, ele não negou o crime, relatou que realmente cometeu e falou que o motivo teria sido esse mesmo. E por que ele disse que ele chegou a tal ponto, eles chegaram a entrar em vias de fato ali, ou simplesmente ele, num ato de raiva por conta de uma luz, decidiu desferir golpes de faca nessa vítima? Essa informação eu acabei não levantando, mas de toda forma é um motivo fútil, inclusive com previsão, pena cominada, de 12 a 30 anos que ele pode responder, se o judiciário assim entender que foi por motivo fútil. Então, independente de ter havido uma prévia discussão ou não, olha o tamanho do problema, além de ter acabado com a vida da vítima. Ambas vítimas estavam viajando sozinhas? Exato, ambos seguiam sozinhos. Olha só a que ponto chega a banalização da morte, da vida, da morte, coloque como quiser. Um homem de 63 anos discute com o outro por conta daquela luzinha que fica ali na parte superior, em cima do assento ali do ônibus, e aí ele decide não desligar a luz que estava incomodando o outro, e o outro acaba desferindo facadas e matando um passageiro ali por conta disso. Totalmente fútil a motivação desse homicídio. Mais um, a gente vê tanta coisa assim todo dia, né Silvio? Mas a gente nunca vai acostumar com um tipo de crime como esse, por causa de uma situação tão banal, tão fútil. Silvio... Quem se acostuma com isso, Branquinho? Quem? Como é que a família recebe... O cara estava sozinho ali no ônibus. Como é que a família recebe uma ligação dizendo, olha, fulano foi assassinado, mas o que aconteceu, pelo amor? Foi um acidente de ônibus? Não, porque simplesmente ele estava com a luzinha acesa e uma outra pessoa não gostou. É algo que a pessoa não admite nunca para o resto da vida dela. Obrigada a você, Branquinho. Obrigada.